Fala rapaziada, mais um Reagindo a Setups aqui pra vocês. Hoje eu vou reagir ao setup do Smurfzinho, do SMzinho, que é streamer lá da Twitch. E foi uma recomendação de vocês, uma sugestão, então, por favor, coloquem aí sugestão para os próximos vídeos desse quadro. Lembrando que todos os vídeos que eu assisti aqui, né, vocês encontram na descrição. O Smurfzinho, ele é um streamer da Twitch, e eu conheci o canal dele, né, lá da Twitch, ele também tem canal aqui no YouTube, graças a um vídeo que eu assisti, que foi ele dando Rage no Tekken 7, o maluco não deixava ele ganhar, né. Amigo, deixa eu começar a jogar também, o jogo é seu, pra você que comprou os dois, o meu e o seu, que eu não posso jogar. Né, e cara, é muito engraçado o vídeo dele, pra quem quiser assistir, também tá aí na descrição desse Rage. Então vamos lá, ele fez, cara, um vídeo aqui, ó, setup do Amor atualizado, dia 20 de setembro de 2022, então tá bem recente, tá fresquinho, é o setup dele, de hoje, né, que ele tá usando aí pra streamar, não tem nenhuma alteração. Então vamos lá, cara, vamos dar uma olhada aí no setup do Smurfzinho, pra quem não conhece esse doido aí, ó. Putz, é o meu 6, é o SMzinho, e mais um vídeo mostrando o setup pra vocês. Ele é nordestino, né, já dá pra perceber, pelo sotaque. Assim, assim, né, é uma desgraça, eu sou um cara só, eu sou um cara com pouca habilidade, com pouco sentimento acontecendo. O nordestino, ele tem muito potencial, né. Eu tenho um telefone pra gravar aqui o setup pra vocês, espero que gostem, pode ser que tenha dúvida de muita gente, ou não. Pelo menos você não fica aí, está a belezura do Smzinhos Corporation. E vamos lá, ver o setup do sentimento, inclusive, tá ali, ó, uma arte, não sei o que é, mas ela tá aqui desde que eu era criança. E estamos aqui no sentimento, aqui o estúdiozinho, a porta dele, que já tá com problema, essa lasquinha caiu, não sei como. Ah, deve ser o bate-bate da porta. Imundo trabalhando. E aqui vocês já conhecem, né, vocês já viram algumas vezes. É meio que me proviso, né, o grama aqui. Inclusive, o vídeo já tá um pouco datado. Então, eu estou fazendo essa atualização pra vocês, porque o setup ficou muito mais bonito. Tirando o fato das merdas que eu fiz na parede. Caraca. Deixa eu só mostrar primeiro, ó, o visu dele. Ele foi colando o bagulho lá e... O computador. Soltou a lasca da tinta da parede. E essa lambança que eu fiz, que na minha cabeça deu certo. Você pergunta, o que era isso? Boa tarde. Eu não sei. Era alguma coisa na tentativa de, sei lá, tirar o eco. E era por ter deixado o colchão completo. Aí eu fui lá e na minha cabeça deu certo. Mas na prática, a teoria é totalmente diferente. E agora vamos aqui para o meu computador de jogo e o meu computador de stream. Você sabe que eu tenho dois computadores. Desde o vídeo passado, eu tinha explicado essa questão que fica muito mais fácil de você fazer transmissão. Tipo, não é necessário. Mas é um luxo que você pode ter para o seu rendimento. Inclusive, dentro dos jogos, porque o computador vai ser específico para a gravação e para a transmissão. E o outro só tem a sua função de jogar. Então, você pode colocar os gráficos no tal. Não tem que se preocupar com basicamente nada. É só jogar e ser feliz. Então, vamos embora. Que agora o meu setapel mudou. Você lembra que aqui eu tinha dois monitores anteriormente. Que inclusive um dos monitores era aquele Odyssey G3. Que ele agora tomou à frente do meu PC de stream. E agora, os dois monitores foram trocados pelo Odyssey Neo G9. Que é essa belezura de 49 polegadas. 250 hertz de taxa de atualização. Um MS tempo de resposta. E uma infinidade de coisas que... Bicho, é quase um TCC para decorar. É complicado. Eu vou deixar o link dele aqui para vocês, aqui na descrição. Para vocês darem uma olhada. Ele basicamente deixou o meu setapel muito mais clean. E a minha usabilidade dentro do meu setapel ficou muito melhor. Porque as telas ficam muito mais juntas. Não tenho nenhuma borda separando basicamente nada. Consigo separar o monitor em monitor 1 e monitor 2. Como você está vendo, eu já deixei o jogo aberto. Essa é uma vantagem desse monitor. Já deixei basicamente o programa que eu uso para ver o Mozi. Para quem não sabe o Mozi é o chat. E as notificações. As notificações, inclusive eu boto até o Discord aqui do lado. Para ver o que está acontecendo em determinados momentos. Então, eu consigo dividir esse monitor em duas telas. Mas, isso aí é um preset meu. Eu prefiro assim. Porque como eu estou fazendo transmissão. E a transmissão é focada na interação com o público. Ou é que ele tem que jogar só de um lado do monitor. Aqui eu consigo fazer todo o procedimento que eu sempre fiz. Então, para mim, não foi difícil de me acostumar. Porque eu já estava acostumado a ter dois monitores. E agora eu tenho um que vale por dois. E as vezes, quando eu estou querendo ver alguma coisa. Ou jogar alguma coisa em off que seja gigantesco. Eu só coloco a tela todinha. Dessa extensão daqui para cá. São 49 polegadas de tela curva. De puro sentimento. E a imersão é maravilhosa, bicho. Quem tiver a oportunidade de conhecer um Waltz Neo G9. Eu garanto bastante. Lembrando aqui o setupzinho desse computador de jogo. Ele é uma 3080 Ti. Que foi recém adicionada. Tem uma placa-mãe Z390 Gaming. Eu não lembro qual é o fabricante. Brabo. 32 GB de RAM da Ballistic. E tem também um i9-9900KF. Que eu peguei na época do lançamento. Então, na época foi até mais barato. Do que o que está hoje em dia. Que é um processador muito utilizado por streamer. Porque eu não sou muito fã de water cooler. E agora a gente vai para o nosso computador de stream. E ali tem um PS5. Que é do amigo meu Joel. Que ele deixou emprestado comigo. Até porque... É. Ele joga alguma coisa lá. Quando tem... A mesa parece... Não tem um rosto para jogar. Eu joga aqui. Sobre medida. No demais ele fica parado o tempo inteiro. E aqui... Ele não tem muito espaço no quarto, parece. Tudo acontece. Que é o computador de stream. Que está contando com o meu antigo monitor. Que ficava neste lugarzinho aqui. Onde está o monitor 1. É o Odyssey G3. Que é 144 Hz. Taxa de atualização. 1ms tempo de resposta. Samsung também, né? Premium. E demais informações. Que também deixarei o link aqui embaixo. Inclusive ele é um dos monitores que mais tem promoção. Monitor da linha Gamer. Verdade. Inclusive você vai encontrar ele barato. O tempo inteiro. Se eu não me engano esse monitor. Ele estava por 1.100 no Kabum. Eu coloquei lá no grupo do Telegram. Para você que está querendo entrar. Nesse ramo de FPS. Tá? Você... Porque... É diferente demais você jogar em 144 Hz. É um negócio... Absurdo. Um negócio absurdo. E ele tem um preço muito acessível. Basicamente para todo mundo. É só pesquisar e ficar de olho. Porque a promoção é o que mais tem. No meu PC de stream. Ele conta simplesmente com a placa-mãe B430. Eu não lembro mais os outros números. É o PC B450. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui nos comentários. Todas as especificações do computador. Ele tem uma 1050 Ti. Que ela não precisa nem de plug de energia. É só você... É basicamente plug and play. Colocou e já está funcionando. É um PC básico. Tem um Ryzen 5 1600. Ah, então não é uma B450 não. Ele é mais simples. Porque o único trabalho que ele tem é de fazer transmissão. Tipo, ele vai gravar e vai transmitir. Depois, galera. Eu vou colocar as configurações aí para vocês. Está lá no canal dele, né? Da Twitch. Então, eu vou passar aí. Então, o foco dele não é ser parrudo. Até porque ele é bem tranquilão. Então, quem puder investir no computador de stream, invista. Que vale muito a pena. Você vai desafogar toda essa bagunça aqui para ele. Ou seja, o trabalho dele, isso aqui é só diversão. Trabalho. A cabalhada ali atrás do monitor do stream. Trabalho. Diversão. Trabalho. Ainda pode usar depois, né? Show. Voltando aqui. Namorado, amigo. Dentro do console. Todo console você precisa de uma placa de captura para poder mandar as informações. E eu tenho duas. Porque é uma para o PS5, que essa placa de captura eu já tinha há um tempo atrás. Que é uma LGX da Avermídia. E eu preciso de uma placa de captura exclusiva para o computador. Até porque as informações da placa de vídeo daqui vão para o OBS deste computador. Para ficar desta maneira aqui. Aí você configura o OBS da maneira do que você quiser. E é fim. Se você está vendo que tem diversas linhas de áudio. Que são basicamente bem separadinhas. Tudo isso é de acordo com a mesa de som. Que parece um trombolho. Mas ela me ajuda. Para cacete. Porque eu consigo separar todas as linhas de áudio que vêm deste computador. Para entrar neste computador. Pô, mas exagero de mesa de som. E você está vendo aquele negocinho piscando ali? Daqui a pouco eu falo sobre eles. Eles me ajudam bastante. A destrinchar todos os áudios que eu preciso. Para quem está querendo saber. Essa é uma mesa Soundcraft MTK12. Que ela separa todos os áudios. É um pouco cara hoje em dia. Porque a pandemia e a escassez de produto. Quebrou tudo, né? Então vamos lá. O que eu não entendi é se é a quantidade toda ali de DAC, né? 7.1. Eu preciso de uma placa de captura dupla. Para que o meu computador funcione. Tanto o meu computador quanto a câmera profissional. Porque ela é via HDMI. Então nesse PC ele tem duas placas de captura. Uma que eu botei só para o console. Para ficar muito mais fácil. Para não ter que tirar colocando, botando o cabo. Eu estou com uma placa de captura da Vermídia. A Dual Gamer. Que você consegue ter duas placas. Duas saídas HDMI. Que você consegue colocar tanto câmera. Quanto console PC. E assim vai. Que ela justamente foi feita para isso. Então ela basicamente quebra o meu galho. Ela me salva bastante. E a única coisa que eu não consigo me livrar é da fiação. Infelizmente a bagunça de fio. Ela é tremenda. Não só de fio. Mas como essas merdas aqui que eu fiz. Mas dá. É paciência, né? O SMzinho. E por enquanto o setup é assim. Antes este computador. Ele ficava no lugar onde está o No Break. Mas eu entendo. O cara extrema. Que basicamente esse No Break ele segura. Basta conteúdo ou ele organiza cabo, né? Tipo, eu não consigo. Se faltar energia. O No Break ele vai manter o computador de stream ligado. Que o foco de fato é. Ele não pode parar a transmissão de hora para outra. E muito menos perder o arquivo de gravação. Porque aí eu não consigo colocar os vídeos no YouTube. Então ele já me dá aquela segurada. Que inclusive em breve eu vou adquirir outro No Break. Exclusivo para o PC de jogo. Para evitar que queime alguma coisa. Então já está nos planos de comprar isso. E já organizar. E agora temos o Steam Deck. Que ele é uma perfumaria. Mas é uma perfumaria que me ajuda bastante. Porque eu consigo. Ele ainda pegou o grandão. Mexer em todas as configurações do OBS. Que está no PC de Steam. Então não precisa o tempo inteiro ficar clicando lá. Uma coisa ou outra para baixar um áudio. Caso o pessoal fale que esteja muito alto. Eu faço. Mas o coração mesmo. Começar a gravar. Mudar de cena. Mudar microfone. Tirar a tela. Colocar a tela. E fazer. Colocar áudio. E tudo mais. Eu consigo fazer pelo Steam Deck. Que está linkado no PC de Steam. Basicamente é isso. O microfonezinho. Com o seu braço articulado. E o gorro. Que está me deixando. Olha ele tem um fonezinho ali. Malheira. Aqui. Bonitinho. Faço do jeito que eu quiser. E já está organizado. Pretendo pintar o estúdio em breve. Porém. Como está essa época de chuva. A casa inteira está mofada. Não só a minha. Mas como basicamente todo. Ele tem problema de jeito. Todo o Nordeste que está sofrendo de chuva. Está com essa. Caraca. Brincadeira aqui. Ah. E essas feitas aqui. Foi outra lambança que eu fiz. De ter colocado esta. Véi. Bicho. O que passa na minha cabeça. Não pergunte. Só diga. Véi. Você é burro. Obrigado. E no fim é isso. Era mais fácil. Por enquanto o meu setor. Ele fazia logo um estúdio completo. Com essa espuma. Tá. Não vou esquecer de falar. Ah. Queria saber sobre isso aí. Esses cabinhos de áudio aqui. Que eles simulam umas entradas de áudio no seu Windows. E aí. O que é que eu faço? Conecto no Windows. E conecto na mesa. Porque a entrada da mesa. Vai direto para ele. E ele separa no próprio Windows. Ah. Digamos que fica muito mais fácil. Muito mais prático. Existem essas entradas. Tanto no PC de string. Quanto no PC de jogo. Que estão aqui. Que são apenas duas. É só para jogar. Uma para o Spotify. E uma para a mesa de som. Para o áudio geral do PC. E a fiação. Que é uma coisa que não tem como. E a parede. Ficando um buchinho. Estamos aqui. Neste momento. É o estúdio. Cadê? É bem pequeno ali. O quarto dele. Quando não está ali. Ela está lambendo as almofadas. Que deixa preta. É marrom. Daqui a pouco a gente lava. E depois de meia hora. Ela está do mesmo jeito novo. Essas almofadas. Elas estão aqui. Porque a câmera. Ela pega o chão. Aí tem que colocar a câmera. Não só a câmera. Mas também como aquele pano verde. Então eu consigo esconder tudo. Ele pintou de verde a parede. Tanto com a parede. Quanto com o pano verde. E as almofadas. Que a cachorra fica se lambendo ali. Que nem uma maluca. É isso. Por enquanto. O setup está maravilhoso. A estrutura em si do setup é boa galera. É. Ficou muito mais clean. É a parte de estética mesmo. Que ele encargou tudo. Que era uma loucura. Uma confusão. E agora com o AutoCineo G9. Já deixou muito mais clean. Inclusive as habilidades. Ficou muito melhor. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Para ficarem ligados. Uma parada aí. Uma dica para o SMzinho. Na parede. Cara. Às vezes. Como ele sofre com esse problema de umidade. Seria melhor comprar um tecido antimofo. E colocar ali por detrás da parede. Existem alguns tecidos maneiros. Para você deixar esticadinho. Fica legal. E não vai precisar gastar com tinta. Não vai precisar tirar tudo. Ali rapidão. Ele pode simplesmente jogar esse tecido antimofo. Está acontecendo. Só ver um jeito de esticar ele legal. Caixa. Besteira. Guardar. Porque eu almoço aqui. Isso aqui é o ambiente de janta e almoço. E o guarda-tralha. Que é do móvel. Um deles. A mesa é bem legal. E a placa de vídeo. E aqui. Guardar as bagulhas. O restante das loucuras. Caixa. Que a gente vai guardando ao longo do tempo. E é isso. Quem puder. Fazer um móvel. Útil. Para vocês. Vale muito a pena. Você não vai ter muita tralha. Então esse móvel aqui. Vai no marceneiro. Fala com um. Organiza os dias que você precisa. Tipo. Esse gaveteiro aqui. Ele é. Ele é móvel. Também. Se você quiser tirar ele daqui. Ele tem rodinha. É tranquilo. O gaveteiro no setup é imprescindível. Para esconder. E aí. A usabilidade é sua. E por enquanto. Você usa de vez em quando. Em breve. Pretendo fazer uma pintura. Deixar o negócio aqui. Tudo bonitinho. Mas como está aí. É época de chuva. Está acontecendo muito desastre. Muita loucura. Não consigo fazer isso agora. Então. Mais um tempo. O foda que vai ter que desmontar tudo. É quando o cara lembra que tem que desmontar tudo. Tem que tirar isso daqui. Tirar tudo ali. O fio. Aquela loucura. Você já fica logo com uma preguiça. E fala. Bicho. Não aparece na live. Então deixa aí. E é isso. Porque ele é sincero. Porque aqui é o setup. Tem uma banquete ali. Não sou o melhor cara para mostrar setup. O de baixo da mesa. Ah, eu mostrei. E ali os bonecos. E os quadros. E alguns quadros que eu ganhei. Olha o teto. Eu ia baixar de gesso maneirinho. Do gormenino. Que inclusive tem alguns ainda. Que eu preciso colocar num quadro. E colocar aqui também. Que eu já mostrei. Isso aqui era o mousepad. Que o dos reis mandou para mim. Que ficou tão bonito. Que eu mandei colocar um quadro. Que inclusive ele fez um aqui para mim. Maior. E é isso. Mouse dá 10. Por incrível que pareça. É um setupzinho assim. Esse é o setup da CMZ. Boa estrutura. Odyssey G3. Odyssey 9. E é isso rapaziada. Esse foi mais um Reagindo a Setups. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Seu comentário também. Com a sugestão para o próximo vídeo. De setup que vocês querem que eu reaja. Aqui no canal. O setup da CMZ ainda não está 100%. Pelo menos na parte estética. Ele mesmo disse ali a todo instante. Fez umas cagadas com essas espumas. E a parede também está tendo aquele problema ali. De umidade. Fica a dica do papel de parede em tecido. Antimofo. Que eu acho que vai dar certo. E não vai precisar desmontar todo o setup. Se ele tivesse que mexer naquela parede. A pintura. Aí ele vai ter que desmontar tudo. E vai dar uma trabalheira. Como ele trabalha streamando. Ele vai ficar aí uns 2, 3 dias no mínimo. Sem ter que mexer no setup. A não ser que ele improvise em outro canto. E aí cara. Também vai dar uma trabalheira. Enfim galera. O setup dele cara. Tem uma boa estrutura. Um bom PC gamer. O PC stream já é mais básico. Mas já comporta ali o que ele precisa né. E é isso cara. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.